Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga o celular com força na parede para ajudar fortemente no gostei. E chama seu amigo feio para se inscrever no canal também. Vamos conferir como ficou a fanart. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri